Você sabe quais são os cuidados de segurança necessários ao fazer as unhas? Sua manicura higieniza corretamente os materiais? Um curso oferecido pela Faculdade de Enfermagem da Unicamp, em julho, orientou e tirou dúvidas de profissionais de salões de beleza de Campinas e região. As aulas já estão na quarta edição e de forma interativa incluem técnicas de lavagem de mãos, processamento de instrumentos e validação de equipamentos para esterilização. É um trabalho que desde que nós começamos, nós tentamos ver como sair dos muros da universidade e junto com as instituições já organizadas, como o Visa, como o Sebrae, como outros organismos, levar o conhecimento científico para dentro das associações, principalmente escolas, mas para ver se consegue fazer o saber, divulgar na comunidade. Pesquisas da Unicamp comprovam falta de informação e salões não adequados para evitar contaminações. Desde a primeira aplicação de questionários, foi muito forte a ideia de que elas não sabiam, faziam errado, mas estavam ávidas de conhecimento para saber como que deveria fazer. A FAPESP apontou em 2005 manicures e pedicures como fator importante de transmissão de hepatite B e C. Foi aí que surgiu a ideia da Unicamp de formar um curso para capacitar esses profissionais. Com a palavra, quem está na linha de frente. Ter bom resultado, ser ágil, mas sem deixar de lado a segurança. Rose Prudente já pegou várias dicas e está compartilhando experiências. A esterilização tem que ser feita de forma correta. Hoje aqui em Campinas ainda a gente sabe que nós podemos usar a estufa e a autoclave. E aí vem o nosso grande problema. Por quê? Porque a estufa, ela permite a gente abrir ela a qualquer momento. Então assim, isso não pode acontecer. Por quê? Nós devemos fazer um procedimento anterior corretamente, que é a lavagem desses instrumentais, a secagem correta dele e a embalagem no material apropriado para a estufa ou autoclave. Colocamos dentro dessa autoclave, deixamos por uma hora e meia a 180 graus, sem abrir o aparelho. Isso estou falando da estufa. Terminou esse processo, a gente abre e esse material está pronto para o uso. Só que também devemos saber que esse material tem que ser esterilizado um para cada cliente. Então não adianta a gente colocar três, quatro alicates e quatro espatas no mesmo envelope. Não pode ser feito isso. Tem que ser um alicate e uma espátula.